E aí pessoal, voltamos aqui com esta continuaçãozinha extremamente linda, suprema E agora, nós veio aqui investigar mais a localização do barquinho do Marcos Vamos ver aqui, olha, lembra disso? Temos que achar as pistas, tudo de novo Encontre Jericó mais uma vez Ah, agora vai ser automática, né? E olha quem está indo para Jericó também, vixi Achamos Cadê o busão? O tamanho desse bagulho E não é nem o Titanic, hein? Imagina o tamanho do Titanic Tudo está acontecendo simultaneamente Achamos? Meu Deus, olha Ah, cala a boca Cadê barquinhos? Procura um lugar aquecido para a Erice Ali o foguinho Esfoganicamente Como você está? Com calor e frio ao mesmo tempo Febre? De novo Fica com ela Vou tentar achar esse Marcos O último ônibus é em duas horas E a estação é do outro lado da cidade Não temos muito tempo Vamos assim que estivermos nos passaportes Quero Tenho que te contar alguma coisa É sobre a Erice Teremos bastante tempo para conversar O que será que ele vai falar? Já volto Fica com ela Será que ele me arrumou? E Estava enganando nós esse tempo todo? Vixe Todo mundo se reuniu Os três robozinhos principais Meu Deus do céu Estou com medo Estou com medo do que ocorrerá Ali a sala de De operação Fazendo outras operações Todo mundo em choque aqui no chão As bolsas de sangue Vixe Olha o robô ali Meu Deus Não chama atenção É que ele está lá em cima? Ai Olha É a Lucy, né? Vixe, menina Não diga essas coisas Duplamente jogando aqui Simultaneamente Tá lotado de gente aqui, meu pai Fiquei em choque não, mano Vai dar tudo certo Aqui eles vão conseguir Achei Chega aí, mano Parte o papiá Oi Você é um arco? Estou com uma menina e outro androide Tenho um ônibus indo pra fronteira e precisamos dos passaportes Detroit está sob toque de recolher Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando pros campos Acho melhor ficarem aqui em um tempo Talvez tenha razão É mais seguro ficar aqui É a tattoo do seu irmão Um dos nossos trabalhava no departamento de estado Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar Aí sabe Vou pedir nomes pra vocês Obrigada Arigatou, mano Você disse que está com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente Por que protege ela? Não importa se ela é humana ou um androide Ela é importante pra mim E agora? Volte para Alice Agora pra papiar mais Olha, cidadezinha linda Maquete Severa Suprema Roboticamente eletrônica No dia Salinha da Zora Agora eu vou descer pela outra escada Olha o tanto de robôzinho aqui, ela juntou Misteriosamente Que da Zora Sim, menina Foi ter isso O problema é essa revidação aí Que causa a guerra, né? É difícil, pessoal Muito difícil isso Será que a humanidade nunca vai ficar sem tretas? Tá de acho Também desse homem aqui Cadê? Ele estava pra lá, né? Vou pra cá Não lembro Não estou me lembrando Ali Fulverista Ximangá Detroit está um caos Os robôzinhos devem sentir frio, né? Porque eles estão tudo com robô de frio Mistério Talvez o frio causa Talvez eles são programados Pra ter algum tipo de sensor Que interage com o calor e com o frio, né? Pra ficar mais realista Ao uso humano Alice Eita diacho Ah não, é outra menina Estou achando que a Alice é o robô, hein? Modelo da Alice Criança perfeita A Alice é um robôzinho Ela mesmo Meu Deus Até arrepiou E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la Agora que sabe que é uma de nós Alice te ama, Guerra Ela tinha mais do que tudo nesse mundo Ela se tornou a filha que você queria E você é a mãe que ela precisava Esquecer quem você é Para se tornar o que outra pessoa precisa Talvez é isso que significa estar vivo Meu Jesus Estou totalmente em trama, coitada Esse jogo é o meu senhor Cada vez eu fico Cada vez eu fico mais em choque Ela Aconteceu alguma coisa? Nós vamos ficar juntas para sempre Não é, cara? Sim Para sempre Para nós que está jogando Que já dá uma emoçãozinha Imagina para os caras que fez o jogo Os atores As cenas A interação Vamos fazer outra missão É mesmo Desculpa aí, mano Só o que fizemos Foi mostrar a eles quem somos Eu não quero guerra Mas prefiro morrer livre A viver como escravo Era uma marcha pacífica E você escolheu o que eu fiz Agora tem penas de humanos E androides morreram Você colhe o que planta Eu estou me sentindo mal mesmo Pelas escolhas que eu fiz Talvez eu tenha me atrapalhado Porque fiquei Conrado Mas tudo aquilo que eu fiz Foi por nosso povo Lembre-se que são os verdadeiros inimigos Não podemos lutar entre mais Ele tem razão O mais importante é o que vamos fazer agora Marcos O diálogo É a única saída Eu vou sozinho Pra falar com eles uma última vez Não faça isso, Marcos Eles vão te matar Talvez Mas não foi preciso tentar Se eu não voltar Vá por mais longe Que poder Só tenta voltar Eles têm que entender Que estão nos machucando Essas palavras E eles escutarem Esse é o problema É com isso E não sonhamos Não vão impedir que começamos Desde que você chegou Nos deu esperança Deu esperança a mim Hoje O divergente chegou a Jericho E disse que roubou Um caminhão de transporte De cobalto radioativo Disse que abandonou Em algum lugar de Detroit E o modificou Pra explodir Eu convenci a não explodir E a mirar o detonador Uma bomba suja Temos que vencer, Marcos Se os homens vencerem Nosso povo vai desaparecer de vez Será a única chance De sobreviver Se tudo der errado Espera não ter que recorrer a isso Bicho Aí sabem Como será que deve ser Pra um robô, né? As bocas não se desconectou Aquela pele, né? Não sumiu Agora eu tô lembrando Que a menina loira lá Falou do A menina do loading, né? Que as escolhas Pode fazer nossos bonecos morrer Nós tem que lembrar disso, mano Nós tem que lembrar disso A cada escolha que nós faz Porque eu não quero que ninguém morra Já basta no Heavy Rain Ai Voltei pra cá Mentalmente Aí sim Cala a boca, velho Você conseguiu localizar Jericho Encontrar o ID3 Agora trate do Marcos Precisamos dele vivo Meu Deus Meu Deus Meu papaizinho do céu Socorro aqui Ô joguinho Você tá querendo me dar um infarto, né? Meus três robôzinhos lindos Tudo em conflito Ô meu pai Olha Você é um de nós Não pode trair seu próprio povo Você vem comigo Nós somos o seu povo Estamos lutando por sua liberdade também Aí os cara faz nós jogar com nós mesmo Meu pai do céu Sabe? Tipo, aqui não tem como você escolher Uma coisa só Você tem que escolher as duas ao mesmo tempo Você tem que escolher Sabe? Você tem que escolher O Marcos fazer o robô ficar do lado dos robôs E o Conor fazer o Marcos se entregar e pra lá ser preso Aí vocês me quebram Né? Ai meu pai Você não é nada pra eles É só uma ferramenta pro trabalho sujo deles Tô pegando trauma com esse jogo Mas você é mais que isso Nós todos somos mais que isso Ele vai causar bug no nosso sistema Fique aí Ou eu atiro Você jamais se perguntou quem é de verdade Se era só uma máquina executando um programa Ou um serviço Capaz de raciocinar Pois eu acho que agora chegou o momento de você se fazer essa pergunta Quer dizer que você nunca teve dúvidas Você nunca fez algo que era irracional Como se houvesse algo dentro de você Algo além do seu programa É hora de decidir Meu Deus do céu Que isso Ai eu apertei o bolinha Bem na hora acabou o tempo Vixe Eu escolhi me rebelar Só que o tempo acabou E não mesmo segundo O negócio vai feder aqui Os mano chegou mais uma vez Sim, eu vou te matar Olha quem chegou Tinha que ser esse inseto Verme Ah meu pai Vem passar bem agora Esse negócio é gigantesco Segue o fluxo Reto, direita Não Só que me faltava agora Eu vim de todos os lados Nosso povo está preso no porão Vai ser um massacre Cadê o Simon e o Josh? Não sei Nós vamos separar Aí sim A bomba então está aqui Ela pegou a bomba do cara Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso E vocês vão ver o que vai acontecer Só no final Do próximo episódio Que vai começar pelo começo E não pro final E não pro final Idiota Então fui embora Chegue Tchau Não esqueça de ver tudo aí O canal do pessoal Meu Deus do céu Em pânico Estou em pânico Se eu estivesse gravando Se eu estivesse gravando minha cara Vocês iam ficar com medo Não do jogo E sim da minha cara feia Que é cada escolha maléfica Que eu faço Que eu fico com uma cara Maligna e grotesca e bizarra Que até eu mesmo Ia ficar em choque Quando eu visse Então fui embora Chegue Tchau